Salve, o vento pegando, mas estamos aí tudo pronto para descer. Logo vamos estar mostrando o que nós vamos estar fazendo lá embaixo. Valeu, rapaziada. Aí, aqui vai ser, são dois pontos que a gente está vendo. É o nono andar e o oitavo andar. Aqui a gente está no nono andar, que é um problema bem na quina, que a gente já está vendo. Olha a falha de rejunte que tem aqui. Olha aí, pessoal. Aqui a gente vai estar inspecionando agora com uma telinha de borracha, ver se tem alguma coisa oca. Se não tiver nada oca, a gente vai fechar essas valetas aqui com rejunte. Aqui a gente vê que já foi feito um acabamento, não sei que material foi usado, mas eu vou estar raspando isso aqui e aplicando um rejunte novo. Aqui a gente vê mais pontos abertos. Chegamos aqui na cima, no caso do oitavo andar, como a água está vindo de cima. A primeira coisa que a gente encontrou foi um silicone ressecado. Tem um acabamento meio estranho. Tem um rejunte aqui, o final rejunte. E aplicaram silicone por cima. Mas ele já está seco. Então a gente vai remover esse silicone aqui, pelo menos até uma região aqui, aonde está infiltrando. E vamos estar inspecionando o rejunte ali, ver se tem alguma valeta. Se precisar, a gente aplica esse silicone que a gente segue esse mesmo acabamento que foi feito. O primeiro passo aí foi visto. Para vocês entenderem, aqui é uma fachada preta de pastilha. O andar que está entrando água é o de baixo da telinha ali. A gente vai estar inspecionando com martelo de borracha toda essa região preta aqui. Está batendo aqui, certo é com as duas mãos. Mas eu já fiz a inspeção, vou mostrar para vocês aqui só. Não tem sinal de oco nenhum. As patetas estão bem firmes nessa região aqui, até ali embaixo. E eu notei também que não tem falha de rejunte. Então a gente desceu mais um pouco e encontrou essa valeta aqui, essa fissura. Essa fissura vai de fora a fora e só uma fileta. Tem uma parte oca aqui. A gente vai estar removendo ela e vendo como é que está atrás lá no reboco. Então a gente veio abrir aí, na parte onde estava a fissura. E é o mais comum, né? Entre a viga e o tijolo, né? Nessa emenda, geralmente se movimenta, racha e acontece a infiltração. Então a gente já deu uma abrida aí. A gente vai fazer o acabamento aqui. E provavelmente vai dar sequência até o final da plaqueta preta. Nós vamos estar indo até lá. Aí, agora a gente está do outro lado aqui, ó. Demos sequência no recorte. A gente foi seguindo a fissura, ó. E ela chegou até ali. A gente abriu com a serra. E agora vamos dar mais uma tirada com a talhadeira. Uns cantos. Deu uma desbastada já, tiramos o volume de cimento cola antigo que estava aqui. A gente vai estar... A gente não encontrou ferro aqui, né, rapaziada? Pegou a parte de cima da viga e uma parte do tijolo. Então a gente vai estar usando o AC-3 para cobrir esses buracos aí. Depois a gente vem desbastando e aplicamos as plaquetas por cima. Vamos estar fechando logo mais aqui agora. Fechar toda a valeta. E espera cura para poder colocar as plaquetas. E aí, rapaziada? Curte esse vídeo aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal lá. Logo nós vamos estar mostrando aí como é que ficou o resultado dessa espadeira. Falou!